A gente falou um pouco mais cedo e o Orengo vai trazer agora os detalhes porque os parlamentares vão tentar votar aquela proposta criminalizando erros de pesquisas eleitorais já na semana que vem, só que o projeto vem encontrando alguma resistência, uma resistência que será capaz de fazer com que esse projeto não prospere, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Sheila, Helen, Carla, bom dia a todos. É a turma do Deixa Disso, viu, Sheila? Não querem, e há uma ala grande do Congresso Nacional, parlamentares que não querem colocar o dedo nesse espinheiro agora, gerar uma fumaceira, ainda mais na véspera de uma votação importantíssima, mais importante de segundo turno nacional em diversos estados. As pesquisas continuam sendo divulgadas. Então, há um grupo realmente que quer deixar isso para depois das eleições ou para a próxima legislatura. Agora, a matéria, ela conta com padrinhos importantíssimos aqui. É uma proposta do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Conta lá com o suporte do presidente da Câmara, Arthur Lira. E a gente está vendo aqui um movimento de pressão grande, tanto que a proposta já ganhou lá um caminho muito rápido. Passou, nem vai passar para a comissão, nem vai ter grande discussão, audiência pública, porque pegou uma carona em uma outra proposta. Então, já está pronta para votar no plenário. É só votar se tiver coro, uma dificuldade realmente de mobilização dos parlamentares. No momento que eles ainda estão em campanha, ajudando tanto o presidente Bolsonaro como o ex-presidente Lula e nas campanhas regionais, onde há segundo turno. Agora, Sheila, essa proposta vai enfrentar muito mais resistência no Senado. Já foi alvo de crítica do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E tem uma questão curiosa aí. É porque os partidos também contratam pesquisas. Saiu um balanço aí de mais de 10 milhões de reais de gastos dos partidos que estão defendendo essas propostas, como o União Brasil, justamente o PP. São partidos que estão à frente dessa discussão. E também o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, continuam gastando com pesquisas. São chamados trackings, que só os partidos têm acesso, mas gastam muito dinheiro. E é dinheiro público com pesquisa. A proposta estabelece uma pena de até 10 anos de reclusão para erros em pesquisas 15 dias antes da eleição. No período de 15 dias antes da eleição. E esse é o ponto mais discutido. Aliás, semana que vem vai ter mais uma tentativa de votar. Se não conseguir votar na semana que vem, fica só para depois do segundo turno.